Oi, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro da disciplina de segurança. Hoje nós vamos abordar as aulas 5, 6, 7 e 8. E terminando com o fechamento. Há dicas para vocês estudarem para a prova, ok? Então, dando início, nós vamos começar com uma arquitetura de armazenamento de dados em rede. Esse assunto é visto aqui na segurança como também na área de redes, ok? Trata-se de um sistema, de um repositório de dados disponibilizado em rede para acesso comum a todos os usuários daquela rede. Bem, quando a gente fala nessa arquitetura, nós estamos falando também... Você fala assim, ah, poxa, mas o que é isso? É colocar compartilhar uma unidade de disco. Disco, fundamentalmente é isso, compartilhar uma unidade de disco. E você tem alguns métodos para isso. O método mais comum é aquele que você coloca um computador na rede, que é o que está sendo representado na slide da nossa esquerda. Aonde nós temos aqui um grupo de computadores em rede e um deles servindo como servidor de arquivo. Essa aqui é a arquitetura mais comum encontrada. Ou seja, protocolo de acesso, o TCP IP, quando for uma rede muito aberta, ou protocolo nativo do seu sistema operacional. consiste em uma máquina, um computador, um servidor e uma unidade de disco. Esse servidor, então, recebe as requisições e faz a leitura na unidade de disco. Vantagem, o custo dele é mais barato, sem dúvida. Mas, em compensação, ele não é um equipamento dedicado a essa finalidade. Imagina você, por exemplo, ter um sistema de alta performance, aonde o tempo é extremamente fundamental. Por exemplo, eu vou dar um... O que aconteceu comigo, eu pude preenunciar isso. Inscrições do Enem. Quando, na Rede Globo, avisa, né? As inscrições do Enem estão abertas, ou já está disponível o boletim, o que acontece nesse caso? Todo mundo vai para o computador verificar o que é... Como é que está a sua situação, o que ele tem que fazer. Bem, pegar as suas informações. O acesso fica estupidamente alto. Se por trás não tiver uma rede de suporte a dados, o que acontece? O sistema cai. E nós vimos na aula passada que um dos pontos, um dos três pilares da segurança da informação é a disponibilidade. Ou seja, o sistema tem que garantir a disponibilidade dos dados. Se o sistema caiu, então o dado torna-se indisponível. A informação está indisponível. Isso é uma falha de segurança da informação. Quando temos uma arquitetura baseada em servidor e unidade de disco, separadamente, esse sistema é mais lento. Por quê? Porque o sistema operacional que está no servidor ele não é um serviço... ele não está dedicado a um tipo de atividade exclusiva. Ele é um sistema para um computador. Então, dentro dele, traz toda a estrutura necessária para fazer aquele computador como um todo funcionar. Então, já é um lento. E, além disso, tem um gargalo de comunicação entre o computador e as unidades de disco que podem ser mais de uma. Ok? Então, não é correto dizer que essa não é a melhor solução. Na informática, a melhor solução é aquela que traz o melhor resultado no menor custo. Essa é a melhor solução. Então, para determinado tamanho de rede, é importante que você analise, você como analista, verifique até que ponto vale tomar uma decisão ou outra. Bem, uma vez entendido como é o fator comum, vamos ver aqui a computação. Do outro lado, nós podemos ver a existência de um único equipamento. é esse o equipamento de rede, o equipamento NAS, conhecido como NAS. O que ele é? Ele é uma máquina dedicada. Ele tem um... os discos e um sistema operacional dedicado. Ou seja, ele garante uma performance muito alta. Esse equipamento, ele uma das configurações dela é como está mostrado aqui nesse slide. Nós temos uma rede IP. Ela pode ser fechada dentro da sua organização ou aberta. E onde o servidor de arquivo, o storage, conhecido como storage, ele está plugado diretamente na rede. Observa que não tem um servidor antes entre ele e a rede. Ele está dentro da rede. Ou seja, ele traz consigo todo o sistema operacional necessário para controlar a comunicação e o acesso aos discos. Muito bem. Esse equipamento, por que essa arquitetura ela é tratada também aqui? Como eu disse, garantir disponibilidade. Tem que garantir para o seu usuário a disponibilidade do dado. Vamos analisar essa foto. Aqui nós temos os clientes, que são os usuários. Pela número que está colocada, eles podem estar em qualquer canto. e aqui nós temos dois tipos de servidores diferentes. Observa que diante dessa arquitetura os servidores acabam ficando transparentes no processo. Nós temos aqui servidor Windows, Unix e pode ter outros tipos também. Muito bem. E o computador, o storage, que é uma máquina dedicada, também está plugada na mesma rede. Ok? Muito bem. Isso aí vai permitir, permite uma performance muito maior. O que vai mudar de um storage para o outro? Principalmente a forma de armazenamento do dado. Se você vai usar RAID1, RAID2, RAID3, qual é o nível de replicação de dados que você vai trabalhar dentro do seu storage. Muito bem. geralmente, isso vai depender, na computação é muito difícil você dizer que é sempre ou nunca, porque você tem as soluções e muitas vezes é desenvolvido soluções específicas para cada caso. Então, não quero dizer que todo o storage é RAID1, RAID2, não. Isso vai depender da configuração que você vai estabelecer. Ok? Dando prosseguimento, então, nós temos aqui, tá, o servidor está colocado numa rede, o servidor NAS está colocado numa rede, né? Você tem um storage plugado diretamente na rede. Ah, é tudo maravilha? Não, não é tudo maravilha. Tá? Você tem os seus limites também. E o que é o limite? Que ocasiona um problema numa arquitetura deste tipo? É, dado que ele está plugado diretamente à rede, principalmente a largura de banda. Ele depende de largura de banda. Por quê? Qual é a atividade dele? Enviar arquivos de todo tipo. Pode ser dados, caracteres, como podem ser sons, imagens, né? Então, a largura de banda é fundamental para esse tipo de arquitetura. Não adianta você investir numa arquitetura de alto desempenho se a sua rede, né? O canal de comunicação entre o prestador de serviço e aquele que consome o serviço não seja bom. Observa que é uma coisa complexa, realmente. Você tem que tratar várias variáveis ao mesmo tempo. Então, o largura de banda é extremamente importante na hora da sua análise. Ok? Dando continuidade, então, vamos falar sobre backup. É o pavor de todo administrador de dados é o backup. Quem ainda não teve aquela dor de barriga, aquela sensação ruim quando descobre que você perdeu um arquivo e não tinha a cópia dele. Gente, eu acho que a pior coisa que pode acontecer com um profissional de informática é você ter que chegar para o seu chefe e falar ó, lascou. Eu tive um, infelizmente, eu passei por uma situação dessa um período há muitos anos atrás, né? E olha, eu garanto para você, é a pior coisa que pode acontecer quando você ah, deu problema, vai lançar a mão do backup e o backup não tem. Gente, isso aí é a, eu acho que é a pior coisa que pode acontecer. A vontade da gente é recolhe o material, vai embora, não passa nem no RH para falar que está indo embora, porque é horrível. Muito bem, o backup, a função principal do backup é você armazenar os dados e poder principalmente recuperar esses dados. Não adianta você armazenar e depois não conseguir recuperar. Por exemplo, você usou um software, vem usando esse software há muitos anos fazendo o backup. Tá? Aí um dia você precisa recuperar esse backup e descobre que o software está desatualizado. E aí você perdeu um tempão de armazenamento de dados. ou seja, é extremamente importante você entender que a principal função do backup é poder recuperar o backup. Tudo está em função da recuperação e não no fato de gravar os dados. Gravar o dado é a condição necessária para você poder recuperar o dado. Muito bem. Então, a restauração de um ambiente é que determina a forma como o backup vai ser feito também. O que você precisa de backup? Em sistemas, por exemplo, de alto desempenho, vamos supor um controle de voo. Você precisa estar constantemente com os dados replicados. A replicação desses dados é uma forma de backup, chegando a ponto de você ter sistemas paralelos colocados. Se um sistema sai do ar, o outro está automaticamente no ar para poder dar prosseguimento. Não tem jeito de virar para um piloto e falar olha cara, perdemos os dados todos. Não tem jeito. Então, observa que tudo depende muito da criticidade do serviço que você está prestando. Se você está trabalhando no local onde o dado é de baixa atualização, a política de backup tende a ser de outra forma e a recuperação também. ou seja, se você tem uma atualização diária ou mensal ou semanal, a sua política de backup muda. E eu vou falar uma coisa para vocês. A definição da política de backup é extremamente importante. É ela que regulamenta todo o processo desde fazer o backup até a recuperação. E principalmente a política de backup tem que ser documentada. documentada e com os pontos falando quem é o responsável por cada atividade daquela do backup. Ok? Então nós temos aqui o backup geralmente as três atividades principais dele é fazer a recuperação de algum desastre, tem o backup para operacional, aquele que mantém a sua atividade funcionando o tempo todo. E o backup de arquivamento, aquele que você faz no final de um exercício por exemplo, como terminou o exercício? Terminou desse jeito, tira-se um retrato daquele exercício, a situação como ficou no final e armazena isso. Se um dia alguém precisar recuperar o exercício anterior, os dados estão lá gravados. Ok? Muito bem. Seguindo. Existem várias formas do backup, existe o backup full, o completo, aquele que você chega todo dia, limpa o seu backup, faz toda a gravação em dispositivos preparados para isso, você faz toda a cabeça e o completo. Extremamente caro e oneroso, em tempo, dinheiro, recurso, armazenamento. Então, uma técnica muito usada é a técnica do backup incremental. Quando você começa o backup, você vai, por exemplo, primeiro dia da semana, vou fazer o backup na madrugada de segunda-feira ou na noite do domingo para segunda. Você faz o backup completo e durante a semana, você vai fazendo backups só das partes que tiveram alteração naquele exercício. Por exemplo, se você fez o backup completo, está tudo guardado, aí no dia seguinte, na segunda-feira, tem um alto nível de atualização de dados. Você vai pegar esses dados, os dados que foram alterados e gravar. Também conhecido como snapshots. Você vai tirando pequenas gravações gravações dos dados que estão sendo alterados e guardando. E a cada dia, você faz o incremental daquele dia. E todo esse dado, ele é colocado num dispositivo e depois vai para a produção, no caso de recuperação. Precisou, ele vai armazenando. é um backup mais barato, mais tranquilo. Vantagem, principalmente, ele é mais, o custeio dele é menor. Desvantagem, observa que na computação é que nem contabilidade, tem crédito, mas também tem débito. Então, desvantagem desse backup. É o tempo de recuperação dele fica um pouco prejudicada, porque você tem que sair, pegar o que você tinha antes e ir saindo recuperando as incrementações que ocorreram ao longo do tempo. Por exemplo, na segunda-feira, você fez a cópia do seu arquivo. Tudo bem. Aí, no final da segunda-feira, você vai e atualiza o registro de uma determinada empresa. Quando chega na terça-feira, essa mesma empresa pega aquele registro e altera de novo. E assim, durante a semana, ela vai alterando o mesmo registro. O que acontece? Quando você vai fazer o backup, a recuperação de um backup dessa forma, você tem que pegar o que você tinha antes, o que aconteceu na segunda-feira e baixar, o que aconteceu na terça e baixar, assim você vai fazendo. Para você ter a recuperação dele toda no final. E a precisão do backup é determinada pela frequência com que você faz essas atualizações. Hoje, nós temos bancos de dados que já fazem isso automaticamente. A cada tanto tempo ou a cada número de atualizações, ele grava uma imagem só daquela atualização que foi feita. Quando você vai recuperar o backup, você vai no banco de dados e recupera até aquele último ponto antes do incidente. Então, se você perder algum dado, você vai perder o dado que é referente ao período em que foi feita a última gravação até a ocorrência do incidente. Ok? Ele é muito usado também. É o mais usado inclusive. Dando continuidade, nós temos o backup cumulativo. Como é que ele funciona? Como o nome já diz, você começa o backup arzenando o que foi feito naquele dia. O segundo backup, você vai pegar e vai guardar o que você tinha antes mais o que foi feito depois. Então, você vai tendo uma quantidade de backup que você pode representar. Com isso, a vantagem é que você pode nesse backup representar qual é a situação no dia tal, no outro dia, no outro dia. Então, você pode observar aqui o seguinte, vamos pegar nesse exemplo. Quando o backup começou aqui na segunda-feira, ele estava, observa que ele fez o backup de tudo. Na segunda-feira, ele fez o backup só do que entrou na segunda-feira. Na quarta-feira, aqui na terça, desculpa, na quarta-feira, ele pegou o que entrou na quarta-feira mais o que entrou na terça-feira. O de quinta-feira contém o conteúdo da quarta e da terça e assim sucessivamente. Quando chega, então, o dia em que todo esse backup fica completo e aí ele é o backup fechado. Por exemplo, vamos supor que no domingo você armazena esse backup completo. Ok? Então, essa é a segunda forma de atualização de backup. observa que todas elas gravam arquivos do mesmo jeito. O que que muda? Muda a forma com que você vai recuperar esse backup. Tudo está na forma como você vai recuperar. Que é o momento crucial que é a hora que o analista, principalmente o administrador de banco de dados, respira, reza e fala tomara que tudo dê certo. Porque é horrível essa situação. Muito bem. Então, dando continuidade aqui, nós vamos falar sobre proteção e disponibilização dos dados, forma de recuperação de dados. Agora, nós vamos falar na segurança, no que diz respeito à infraestrutura. Muito bom. Nós temos hoje no Brasil normas específicas que tratam de como fazer a análise de segurança. E para cada área existe uma norma específica. Por exemplo, na área da aputação nós temos a ISO 27005. Ela trata dos procedimentos necessários para você fazer uma coisa extremamente importante. E se não fizer isso, você não fez nada. Que é você analisar o risco de um incidente ocorrer. É comum, aproveitando só um pouquinho, é comum a gente usar no nosso dia a dia as palavras incidente e acidente. Qual é a diferença entre eles? Todos eles são incidentes. O que muda é a gravidade. Um incidente é um fato indesejado que ocorreu. Isso é um incidente. Um acidente. Um acidente é um fato grave. Um fato que ocorreu e esse fato é grave. Então, nós comumente chamamos de acidente. Mas se você observar todas as normas e os procedimentos, os manuais, ele trata esse assunto como sendo incidente. Ok? como é que você pode analisar um incidente? Você pode analisar de duas formas. Uma antes dele ocorrer e outra depois que ele ocorreu. O ideal seria que a gente analisassemos sempre antes que ele ocorresse. Por exemplo, analisar depois que o avião caiu, a única coisa que vai servir para a gente é evitar que o próximo ocorra. o ideal seria que a gente tivesse previsto a condição que levaria aquele avião a cair. Ou que levaria aquele servidor a sair do ar e coisa desse tipo. Então, a análise de risco é uma área da segurança que é vital. Isso em todas as áreas. Hoje já faz parte das normas inclusive de projeto. Quando você vai fazer um projeto ou alguma qualquer atividade que você vai fazer seja um jogo de futebol vamos pegar que é a nossa vivência maior. Bem, nós vamos ter um jogo de futebol. O que o técnico está preocupado? Ele se preocupa com o objetivo que é ganhar mas com o objetivo maior que é não perder. Esse é o objetivo maior dele. O ideal seria que ele ganhasse mas ele vai lutar para não perder. O que ocasionaria ele perder? Então, a estratégia montada de jogo é em função do risco que ele corre com as suas estratégias. Então, por exemplo, se ele sabe que o time adversário tem um jogador diferente, um jogador especial, então ele vai construir as infraestruturas de forma a combater aquela ameaça. Só que toda vez que ele faz isso, o recurso dele é limitado. Ele vai tirar outros jogadores. Então, vai chegar o momento em que ele vai ter que assumir o risco. Não dá para ele ter 15 jogadores no campo, ou seja, recurso ilimitado. Não, não tem. O recurso dele é limitado. Ele tem um jogador no gol e 10 para atacar e ele vai ter que mexer esses 10 de tal forma a atingir dois objetivos, eliminar todos os riscos e aumentar todas as chances. Observa que é um jogo, uma balança que ele tem que conviver. Esse é o trabalho do analista também de informática. O que ele vai fazer? Ele tem a necessidade de disponibilizar o dado com maior rapidez possível, com maior integridade possível. Porém, o ideal seria para isso que o sistema estivesse aberto, mas isso não pode acontecer. E aí ele começa. Bem, como é que o meu sistema pode sair do ar? Ele pode sair do ar porque houve uma falha elétrica. Perfeito. Então, se houve uma falha elétrica, o que a gente pode evitar uma falha elétrica. E aí vem todos os procedimentos que você vai tomar, todas as providências para, no caso de uma falha elétrica. Bem, ocorreu uma falha elétrica e todas as nossas operações não deram certo. Realmente desligou. Extremamente importante. Quem é o responsável por aquilo? Esse deve ser contactado imediatamente e documentado. Muito bem. A cada regra que você coloca num sistema para proteger o sistema, você está de alguma forma onerando o sistema. Se você coloca, por exemplo, antes do dado chegar no servidor, ele tem que passar por um firewall. Observa, você já tem um investimento do firewall. Você já tem o tempo gasto pelo firewall para analisar o pacote antes do pacote dar prosseguimento. Ah, o pacote passou, está tudo direitinho, mas ele pode conter vírus. Muito bem. Então, ó, mais um elemento que eu tenho que colocar para combater esse processo. Então, já entra o antivírus. O antivírus tem custo, tá, e ele toma um tempo do pacote, um tempo da sua transação para verificar, para fazer a análise do arquivo antes de dar prosseguimento. Muito bem. o antivírus não detectou o vírus e o vírus entrou na máquina e contaminou a máquina, tá. O que que a gente deve fazer para recuperar esse processo o mais rápido possível? Isso tem que estar muito bem definido. Por isso que nós temos hoje especialistas nesse assunto. Tá, o que fazer. Muito bem. Aqui nós temos aqui a definir as probabilidades de risco. O material fala em três áreas, né, em três visões, em três dimensões diferentes. As ameaças, o que está ameaçando você, tá, o que que você está protegendo, tá, e quais são as suas vulnerabilidades. Basicamente são esses três pontos que você tem que olhar. Vamos ver aqui. Ameaça, a gente já viu, falta de energia, vírus, indisponibilização de serviço e tal. Mas, o que que vai definir o investimento que vai ser feito? Quanto de dinheiro, de recurso financeiro e de pessoas eu vou disponibilizar para essa ação? Vai defender o valor daquilo que eu estou resguardando. Então, uma máxima que tem na segurança é o seguinte, se o custo de uma determinada, de um determinado bem, tá, for da seguinte forma, é, vamos supor que ele custe aí mil reais, mas para fornecer um ataque a esse, a esse bem, eu vou gastar em torno de mil reais. Ninguém vai querer invadir aquilo. Porque vai ser jogar seis por meia dúzia, não vai adiantar. Então, o valor do bem e a criticidade do bem é que vai determinar para você o que você vai fazer, o quanto de investimento você vai colocar no seu processo. E lembre-se, não existe nada seguro, tá, você de alguma forma vai ter que assumir um risco. E aí você vai dizer o quanto de risco você quer assumir. Ok? É, alguns tipos de ataque, por exemplo, que podem acontecer em rede sem fio, que é um dos maiores gargalos que nós temos. Nós temos vários ataques, mas estão aqui os principais. Um deles é você procurar redes abertas, ou aquelas redes que você já sabe qual é a senha, admin, admin. E aí você entra na rede. É muito comum em condomínios, por exemplo, você chegar lá e botar admin, admin, e tomar conta e ser o gestor de um roteador. Tá, porque a pessoa compra, liga, funcionou, oba, todo mundo pode acessar. Mas não se preocupa com esse pequeno detalhe que é qual é a senha que você está usando. Tá, então, um tipo de ataque é o wall driving, que nesse caso ele sai andando com o seu computador, procurando e emitindo um sinal, né? Quem quer conexão? Quem quer conexão? Aí chega uma pessoa e fala eu quero conexão. Aí você se conecta. Só que você não se conectou numa rede, você se conectou no equipamento dessa pessoa que está afim de hackear. Aí você entra no equipamento dele e ele transfere você para a rede. Tá? E aí você passa, tudo que você vai fazer passa pelo equipamento dele. Muito cuidado. Em rede pública isso acontece muito. O o acante causa um DOS retira o servidor principal do área e assume o papel do servidor. Aí você chega lá no seu restaurante ou numa área pública e fala vou me conectar aqui tem um Wi-Fi que legal. Aí você entra só que você não sabe que o seu dado está passando por um computador não autorizado. A outra forma que tem é o reconhecimento ativo. Tá? No passivo ele fica lá esperando alguém querer comunicar. no ativo ele provoca tem alguém aí para se comunicar e aí ele começa o processo de comunicação. Basicamente no Wi-Fi são essas duas estruturas que acontecem. Então como que a gente pode evitar isso? Senhas fortes trocar a senha não usar nada padronizado alguns chegam ao ponto de não divulgar o nome da rede Wi-Fi deixa ela fechada. ou seja só que sabe que tem aqui a rede vai entrar vai causar pegar a identificação. A outra forma de ataque aqui na primeira é um equipamento que está fazendo. Aqui nós temos uma outra forma de ataque que é o chamado sniffer. A pessoa se conecta na rede ela está habitada naquela rede e ela instala no computador dela um software que vai ficar farejando a rede. tudo que passa ali ele fica procurando e é pegando os pacotes que estão passando e posteriormente um analisador de pacote começa a verificar olha aqui foi a senha dele que foi o nome de usuário olha essa aqui é a transação bancária que ele está fazendo né e coisas assim. Isso pode ser feito automaticamente via um você instala um software para isso. A outra forma é aquela que eu falei antes que tem uma pessoa escutando tudo que você se comunicar você passa por essa pessoa tá por esse usuário e a comunicação então do servidor manda um pacote para você e outro para o atacante que depois de um determinado momento ele tira você do ar e assume o papel. Ok? E aí ele faz a festa. Uma forma de evitar isso aqui é você trabalhar sempre de forma criptografada como hoje nós temos serviços de VPN você contrata o VPN toda vez que você for entrar numa rede você entra na rede por meio do seu provedor de VPN alguns serviços de antivírus hoje oferecem essa rede privada né então você não usa mais a rede a estrutura da rede local você só usa a estrutura física mas a estrutura lógica toda passa a ser criptografada todos os seus dados ficam criptografados essa é uma excelente solução para quem por exemplo tem o hábito de acessar muito redes públicas ok? é você contratar um serviço de VPN e hoje tem vários e de vários preços ok? aí o seu dado aqui quando ele sair da sua máquina e for para um servidor ele vai criptografado quem estiver no meio escutando vai ver um monte de lixo de caracteres e não vai ter condição de decriptografar aquilo para saber o que você está fazendo ok? dando continuidade então nós terminamos a parte aqui praticamente toda a matéria né nós vimos a parte inicial da de segurança tratamos alguns conceitos no nosso primeiro encontro no segundo encontro agora nós tratamos outros conceitos principalmente risco e recuperação ok? então vai umas dicas aqui para a nossa avaliação nosso trimestre está fechando dia 20 agora encerra-se todas as atividades né amanhã nós temos o encerramento do nosso fórum tá então quem não publicou tem até amanhã às 23 horas para publicar ah eu só fiz uma publicação eu só estou com nota 2 ou 3 então por favor você tem até amanhã às 23 horas horário de Brasília para você postar fazer suas postagens sua contribuição para o grupo tá então faça isso quem ainda não fez é o trabalho prático tá o trabalho prático é um texto que vocês vão fazer o fórum terminou com antecedência justamente para você poder se dedicar agora ao trabalho prático observe que no fórum eu já fiz muitas chamadas que vocês vão usar no trabalho prático então quem fez o fórum ou quem leu o fórum já tem subsídio suficiente para ter um bom trabalho lá eu disse que eu queria um texto científico o que quer dizer isso o texto ele tem que ser referenciado achismos eu vi isso não conta tá observe que nós somos alunos de curso universitário tá então toda a afirmação que a gente vai fazer tem de alguma forma ser fundamentada então quando eu pedi texto científico na verdade eu quis dizer o seguinte que o texto ele tem que ser fundamentado em ferramentas em texto em documentos já elaborados que sustentam aquilo que você fala por exemplo lá no seu trabalho que o backup deve ser feito de uma determinada forma vamos supor que fosse esse o tema mas por que isso por que tem que ser assim você tem que se resguardar disso ok então referência bibliográfica como eu faço referência bibliográfica bem se eu não me engano eu coloquei eu não sei se eu cheguei a colocar em todas as salas eu vou verificar depois um manual que eu achei na biblioteca da UCB que mostra como você fazer referência como é que você diz quando é um livro que você usou quando é um artigo científico quando é um site que você olhou como é que faz essas referências como é que você fala quando você usa a citação direta do autor quando a citação é sua tá então tem essas normas é um livrinho um manualzinho rápido tranquilo fácil de ser lido se não tiver site me avisa que eu vou dar uma olhada tá e coloco lá pra vocês ou vocês podem acessar a biblioteca da UCB para pegar esses esses arquivos tá revisão pra prova como que você deve ser feito isso dois pontos um ler bem releia o fórum todinho tá tudo que as pessoas postaram e tal faça um um resumozinho seu se você inclusive quiser postar o seu resumo no fórum fica à vontade tá faça um resumo como se você estivesse preparando a sua cola é a melhor coisa que tem pega um papel pequeno e tenta colocar naquele papel pequeno tudo que você sabe se você conseguir no final você amassa aquele papel e joga fora porque você aprendeu tudo que você tem que aprender tá então por isso que eu falo que cola é um processo didático ok faça sua colinha porque você vai aprender muito com ela e faz como eu falei releia a matéria se tem exercício refaça os exercícios aquelas disciplinas que tem exercício valendo nota estão abertas refaz o exercício até atingir a sua nota máxima e principalmente gente é uma coisa que acontece todo ano tá o aluno escreve pro professor e professor esqueci de fazer o agendamento aí é aquele transtorno é aquela mudança na logística então tô avisando gente entre em contato com o cipolo e faça o seu agendamento ok muito obrigado pela atenção de vocês e tô aberto a perguntas o alas ele tá perguntando se os exercícios no final da aula são por uma do clima o alas fez uma pergunta muito boa se os exercícios que tem no final da aula pontuam olha eu vou falar uma coisa pra você sinceramente eu fui pego de surpresa nessa tá no caso da disciplina de segurança a organização pedagógica disponibilizou os exercícios do material no conteúdo tá eu fiquei sabendo se eu não me engano não sei se foi você que fez essa pergunta ou outro falando sobre esses exercícios foi que eu tomei conhecimento que existia esses exercícios lá ele não tava previsto inicialmente só que eu gostei da ideia então o que que eu fiz eu coloquei deixei esses exercícios lá tá e coloquei como ponto extra tá então esse tá valendo 10 pontos aquela lista de exercícios tá você pode fazer refazer ah não atingir a nota toda refaça os exercícios não tem problema então ela vai entrar como ponto extra tá então se você tirou 10 na disciplina e fez isso você iria ficar com 11 lógico ficou com 10 mas se você ficou com 6 e fiz a lista de exercícios você atingiu 7 pra passar ok então essa lista vale só essa lista de exercícios foi colocada só pra disciplina de segurança ok então pode fazer que vale ponto sim tá bem se não tem pergunta a gente dá um tempinho espera o que que você acha ou o assunto foi complicado ou foi fácil né gente muito obrigado estou à disposição no fórum essas últimas semanas espero que eu vou estar mais presente no fórum tá e respondendo gostaria só de pedir o seguinte quando me passarem mensagem diretamente pelo sistema de mensagem por favor diga a disciplina que vocês estão de preferência a turma também a turma você pega aqueles dois últimos caracteres que tem no nome da disciplina por exemplo 18 19 20 né aqueles dois outros porque aí eu sei e eu não perco muito tempo para verificar o que você está pedindo para poder te dar uma resposta rapidamente o que acontece é por exemplo um aluno liga eu falei e agora qual é da turma são várias turmas ele está é inscrito para eu poder localizar e verificar qual é o seu problema então por favor coloque lá por exemplo aluno aí você fala disciplina por exemplo segurança segurança a segurança eu só tenho uma mas as outras disciplinas eu tenho mais de uma mas não custa nada colocar lá qual é a turma para poder agilizar a resposta para vocês tá muito obrigado valeu aí pela audiência e aí 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 E aí